Jonas Campos, temos novidades sobre a renovação do Gabriel Pereira. Boa noite. Fala, Michelle. Boa noite pra você, pro Salazar, pro Garrafa, pra todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Não temos novidades boas, né? Podemos dizer assim, porque a coisa tá meio empacada, viu, Michelle? Inicialmente parecia que essa renovação ia sair rápido, pelo menos era o que declarava a direção do Corinthians. Mas a coisa tá meio empacada, ainda não há um acordo, não há um consenso de valor entre as partes, entre o Corinthians e o staff do Gabriel Pereira, GP, garoto de 20 anos, que vem sendo peça fundamental na equipe do Silvinho. Então, neste momento, uma certa angústia em relação a essa renovação do garoto Gabriel Pereira, que tem contrato até março do ano que vem. Ele, inclusive, já tá naquele período que pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. E, nesse caso, se isso acontecer, por exemplo, o GP pode sair de graça no fim do seu vínculo, lá em março de 2022. Inevitavelmente, a torcida do Corinthians lembra do caso do Romero, né? Que lá em 2019, justamente nessa fase de renovação, pedia mais do que o Corinthians podia e queria pagar, né? O Romero também entrou naquela fase que já podia assinar um pré-contrato pra sair de graça. E, na ocasião, o que o André Sanches fez, tomou uma medida radical, afastou o Romero. Uma situação esquisitíssima. O paraguaio seguiu treinando no CT Joaquim Grava, mas de maneira afastada, separado dos demais companheiros de Corinthians. Então, fico a guarda aí dessa situação do garoto GP. Ainda sobre negociações, mercado, né? O Atlético Paranaense, finalista da Copa do Brasil, daqui a pouco a gente vai mostrar tudo no Gazeta Esportiva, tá devolvendo o volante Richard ao Corinthians. O volante Richard estava emprestado ao Furacão até o fim desse ano, dessa temporada. O Furacão tá devolvendo esse jogador por indisciplina. Indisciplina, ele deixou a Arena da Baixada durante uma partida contra o Fluminense, foi substituído no intervalo e, no segundo tempo, foi embora. Abandonou o barco, depois até foi chamado pro exame antidoping. Uma indisciplina e o Atlético Paranaense devolvendo esse jogador ao Corinthians. Então, mais uma polêmica aí de bastidor. E, pra encerrar, em meio a tantas turbulências, Silvinho prepara o time pra segunda-feira com casa cheia, 100% da capacidade na Neuquímica Arena. Encarar a Chapecoense sem o goleiro Cássio. E aí a gente traz um número interessante. Será apenas o quarto jogo dessa temporada que o Corinthians não contará com o Cássio nos outros três em que isso aconteceu. O Matheus Donelli foi o substituto. Deve ser o substituto na próxima segunda-feira também. E com o Donelli no gol, o Corinthians não perdeu 2x2 lá no Paulistão contra o Palmeiras. E venceu também a Ponte Preta e o Novo Horizontino, os três jogos disputados na Neuquímica Arena. A Donelli agora vai ter a presença da torcida, casa cheia. Mas, mais uma vez, o Corinthians sem o Cássio, apenas o quarto jogo. Mas o capitão desfalcando o time contra a Chape na segunda. Michele? Legal. E o Matheus Donelli acho que é pé quente, né? Vamos lá, vamos por partes. O time sem o Cássio, tudo bem, né? Ok, passou. Vai entrar o Donelli, vai voltar o João Vitor, que cumpriu suspensão. Você tem informação do Gabriel Pereira. Sobre o Gabriel Pereira, renovação do Gabriel Pereira. Alguns pontos aí. Tem muita gente falando que o Gabriel Pereira recebeu a proposta de fora, que o Corinthians demorou para negociar. Enfim, o que eu apurei é o seguinte. Primeira coisa, a proposta está na mão do empresário do Gabriel Pereira, o Ivan Rocha. De que proposta? Proposta para a renovação de contrato. Do Corinthians. Do Corinthians, está aqui, a renovação. Por que ainda não saiu? Porque o empresário sumiu. O empresário não respondeu ao Corinthians. Onde ele está? Sequer fez uma contraproposta. Tem gente falando de... Mas a proposta é boa? A proposta é boa, aumenta mais ou menos 10 vezes o salário do Gabriel Pereira. Mas 10 vezes de nada também não é nada. O Corinthians tem que olhar com muita atenção. Tudo bem. Porque o Gabriel Pereira... Gabriel Pereira é uma joia rara. Tá, mas não estamos falando do William ainda. Estamos falando do Gabriel Pereira. Ah, mas mesmo assim. Agora eu quero dizer uma coisa aqui. Olha a atenção. Agora é opinião minha em cima das informações que eu tenho, tá? O empresário do Gabriel Pereira pode acabar atrapalhando a carreira do garoto por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Sabe por quê, Garrafa? Ah, a diretoria não renovou com o Gabriel Pereira. Olha que curiosidade. Eu fui puxar aqui. O Rony renovou em junho. O Watson renovou em dezembro. O Raul, o Mosquito e o Mantuan renovaram em janeiro. O João Vítor em maio e o Du agora em outubro. Por que que só o Gabriel Pereira não renovou? Será que a diretoria só... Diferente, Salazar. Pera aí. Pera um pouquinho. Justo o Gabriel Pereira. Pera um pouquinho. O garoto entrou, deu conta do recado. O garoto entrou, deu conta do recado e merece o seu valor. O Corinthians gastou dinheiro com tanta tranqueira, com tanto lixo. A hora que tem que gastar num cara, não é nele que vai ter que economizar. Mas não é essa a questão. Você sabe os valores. O Corinthians não é essa a questão. O Corinthians aceitou renovar com todo mundo. Só o empresário do Gabriel Pereira que sumiu. Aí sai oferecendo ele para um monte de cubos. Tudo bem. Tem uma vitrine, será maior do que a do Corinthians do Gabriel Pereira? O Corinthians tem que ser inteligente. O Corinthians tem que ser inteligente. O mundo, ele se relaciona com os encorzados. O Corinthians tem que ser inteligente, mas tem que defender os seus interesses. É claro. E o Gabriel Pereira é um interesse do Corinthians. E tem que tratar muito bem dessa joia. Agora eu vou te passar uma informação. Não é todo dia que você acha um garoto com essa qualidade. Mas agora eu vou te passar uma informação. Porque gastou dinheiro com tanto lixo, com tanta tranqueira. A hora que você tem uma coisa boa, que é a do próprio Corinthians, ali você tem que apostar. Porque você valoriza. É, eu também não, não. Você está tratando o Gabriel Pereira como se fosse... A gente não sabe. A gente não sabe. Agora é o seguinte. As contratações que foram feitas, as últimas contratações... Mas o cara não pode oferecer para o Gabriel Pereira hoje mais do que ele ofereceu, por exemplo, para o João Vitor, que é titular há muito mais tempo. É. Você entendeu? Ele tem que tomar cuidado. Eu não posso chegar para o Gabriel Pereira... Eu não entro do mérito de quanto deve ser oferecido. Tem que ser oferecido um valor que valorize o cara, que ele fique aqui. Mas foi, Garrafa. Ah, depende. Ah, depende. Será só para ele? Daqui a pouco vem o Palmeiras, pega o Flamengo, pega o Grito, fica chupando o dedo. Aí eu te falo o seguinte. Fica com essa marrinha. Não fica com marrinha, não. Tem que dar um bom contrato para o menino, sim. Aí eu te falo, você tem que dar um bom contrato, eu também acho que tem que dar um bom contrato, que tem que renovar, eu também acho. Só que também tem que defender os interesses do clube. O Gabriel Pereira, com todo o respeito ao garoto, ele não é maior que o Corinthians. Ele não é maior que o Corinthians. Quanto gastaram com o Natel? Quanto gastaram com o Natel? Quero saber como você que sabe os números. O Natel veio de graça. Ah, mas pera, de graça? De graça ele veio. O Natel não tinha contrato. Ok, mas quanto? Você não gastou? De outra coisa, você não pode... Mas você fez um contrato de quantos anos com o Natel? Com renovação. Salazar, você tem as informações. Eu te pergunto, quanto o Corinthians gastou com o Natel do salário? O Natel veio de contrato recindido, ele veio sem contrato. Ok, tá, mas você pagou um salário, né, Salazar? Outra coisa. Não, você não está me respondendo. Eu gostaria que você me responda. Quanto o Corinthians gastou com o Natel? Gastou uma fortuna de dinheiro com um cara que não ajudou o Corinthians. Aí vai ficar com miseria com o cara... Eu não tenho essa informação de fortuna, porque ele veio sem contrato. Mas ele recebeu um contrato longo, Salazar. O contrato dele foi... Você estava em salário. Não, eu quero saber quanto você gastou. Você estava em salário? Quanto gastou para ter o Natel? Eu gastou uma bala com esse cara. Eu gastou salário. Mas e salário que nem custa, meu amigo? Tudo bem, mas salário todos ganham. Não, mas depende. Você não paga para contratar o cara. Ok, mas não, Fá. Tudo bem, eu não pago para contratar porque o cara está livre no mercado. Mas se eu pago um contrato de 2 milhões por mês... Bebe água, bebe chá. Você está fazendo uma comparação de renovação com contratação. Mestre Alberto Helena Júnior. Mestre, deixa eu perguntar. Garoto é bom. Quem que está com a razão aqui? Mas não é o Ronaldo. Espera, deixa eu falar aqui com o mestre. Quem que está com a razão, mestre? O Corinthians, o Gabriel Pereira, o Salazar ou o Garrafa? Aí não se trata de quem está certo ou errado. O que acontece é o seguinte. Os clubes bobearam muito. Até hoje bobeiam com relação à mudança da lei do passe. Quando ela foi substituída pela lei Bosna, julgados aos empresários. E na época dessa mudança, eu até me lembro que conversei com vários dirigentes do futebol brasileiro. E consequentemente, os jogadores antes eram subjugados aos clubes. Hoje, eles passaram a ser subjugando a eles e passassem a ser sócios desse pessoal, que seriam os empresários futuros. Mas ninguém deu a menor atenção. Os caras não estão nem aí. Então, em consequência disso, surgem esses problemas. O empresário nem sempre está defendendo os interesses maiores do jogador. Ele está muito mais interessado em receber com a sua parcela na negociação mais valiosa no momento. Esse que é o grande problema. E os clubes continuam sem entender. É isso aí. GP, vou dar um recado para o Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, você e alguém da sua família está assistindo o programa. Renova com o Corinthians. Você é novo, não há vitrine maior que você para na seleção. Não vai pela cabeça do... Renova com o Corinthians. Liga lá para o teu empresário e fala, vai renovar amanhã. Mas não de graça. Isso. Não vai de graça, não. Quem vai de graça? Você vai ganhar dez vezes. Quem trabalha de graça é relógio. Ô, Gabriel Pereira. Tem que ser valorizado. Desse monte de pé de rato que está aí, ele é o melhor e tem que receber bem. Depois, vai, 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 renova pelo que o Garrafa está falando, sei lá, por quantos trilhões. Não estou falando trilhões. Você vai ser cobrado na mesma medida. Não estou falando trilhões, mas não pode tratar o garoto, Michele. Você vai ser cobrado na mesma medida. Não trate o garoto, você nunca o quer. Só tem uma coisa que o mestre tocou e isso é informação. No pique. O Corinthians entende que o Gabriel Pereira não depende do empresário. Então o Corinthians quer ouvir o jogador. Vem cá. Se você quer ficar, então você tem que assinar. Porque o empresário pode estar pensando só na parte dele, como disse ali o mestre. Mas se o empresário representa o jogador, não tem essa de fazer pressão no garoto, não. Só para eu terminar. Não tem essa de pressão, não. Olha onde o Gabriel Pereira pode ser prejudicado. Se ele não apresentar, se ele não der uma resposta para o Corinthians, ele vai ser afastado. Se ele for afastado, ele pode voltar a jogar só em agosto. Porque o contrato dele vem se em março e a janela ele abre em agosto. Vai ser bom para você, Gabriel Pereira? Ficar esse tempo todo sem jogar, com nove jogos aí na Série A, será que é bom? Eu nem sabia disso, eu nem sabia disso. Já fez até a bola. Afasta o jogador, é isso aí. Afasta o jogador, está indo contra o Corinthians. Contra não. Está indo contra o Corinthians. Não, o Corinthians está indo contra o Corinthians. A diretoria, tirar o Gabriel Pereira? Com certeza. A diretoria está agindo bem com o time? Se ele não der uma resposta, com certeza. Ué, não responde o garoto. O Corinthians é muito melhor que o Gabriel Pereira. Ele dá uma resposta, que ele não aceita, ele aceita uma outra. É um direito dele. Você faz uma proposta, ela fica te ignorando. Não, não adianta pôr a faca no pescoço do menino, não. O Garrafa, esse negócio de ficar fazendo leilão com o trabalho, ninguém aqui vai fazer leilão. Não estou defendendo o empresário, não. Não estou defendendo o empresário, não. Você tem que querer jogar. Não estou defendendo o empresário, não. Só que o garoto tem que ser valorizado. Mas só isso. Quem falou que ele não vai ser? Ah, depende da ótica. Se você vai ganhar 10 vezes mais, você vai estar sendo valorizado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais da derrota do Flamengo na Copa do Brasil e de como isso pode ser positivo para o Palmeiras. Fique com a gente. Agora eu quero falar com vocês, ó.